O que é impossível para nós? Para ele, tudo é possível, tudo é possível. Só que esse Deus dos impossíveis veio a este mundo e nos deu do seu Espírito, o Espírito da fé, o Espírito da confiança, o Espírito da crença, o Espírito da certeza. Quando uma pessoa crê nele, crê nessa grandeza, acredita mesmo, ela abraça essa fé, ela toma atitude, ela não fica esperando por ninguém. Essa é a realidade. Veja que quando nós estamos falando, nós temos falado sobre o Vale da Decisão ou o Vale de Jeosafá. Se você não conhece a história, a história diz que Jeosafá dominava, era rei em Jerusalém, lá em Judá. Então, um dia, os seus oficiais chegaram para ele e disseram, olha, uma grande multidão vem contra nós. E eles estão armados até os dentes. O que aconteceu com o Jeosafá? Imediatamente, ele temeu. Como qualquer notícia, a má que as pessoas recebem, não é? Quando vem uma notícia, o médico diz, ah, fulano está com câncer. Imediatamente, aquela fulana, aquele fulano, fica desesperado, fica desorientado, fica sem saber o que fazer. Fica naquela oscilação, se crê ou se não crê naquilo, e vai a outro médico para fazer um novo exame, etc, etc, etc. Bem, minha amiga, meu amigo, o diabo trabalha com a dúvida, o diabo trabalha com a palavra de dúvida, o diabo trabalha com a palavra que leva as pessoas a se enfraquecerem, o diabo trabalha com a palavra para baixo. Não vai dar certo, você não vai conseguir, você é isso, você é aquilo, você não tem condições, você não tem competência, você não tem estudo. O diabo trabalha forte para fazer, para minar a cabeça das pessoas. E quando as pessoas recebem essas palavras de ameaça, como aconteceu com o Jeusafá, imediatamente elas passam a ter medo. É isso que o diabo quer. O diabo quer que você tenha medo. Porque quando você tem medo, você fica fraca, débil, debilitada. Você se entrega facilmente. Você se rende com medo, a pessoa se rende e faz qualquer negócio para resolver aquele problema, inclusive negócios errados. Então, contrariamente à palavra do diabo, vem a palavra de Deus, que é a palavra de fé, que é o pensamento de Deus. Quando a gente crê em Deus, a gente crê na palavra de Deus. Quando Deus pede para que nós venhamos obedecer, sacrificar, é porque nós temos condições de obedecer, nós temos condições de sacrificar. Porque ele nos deu a fé. A fé faz isso. A fé nos mune de condições de obedecer a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Abraão, porque ele creu na palavra de Deus, ele obedeceu. Jesus disse isso. Ele disse para os seus discípulos, aquele que me obedece é que crê em mim. Aquele que me segue é que me obedece. Aquele que me obedece é como a ovelha, que ouve a voz, a palavra do pastor e segue a sua voz. Minha amiga, meu amigo, você que está aí aflitíssima, desesperada, recebeu uma notícia bomba, que explodiu, explodiu no seu interior. Você está totalmente desnorteada, você está totalmente perdida, desorientada. E você fala com um, e você fala com o outro, e você vai a pessoas mais amigas, mais íntimas e pede conselho. Nada disso. Você está errada. Você está errado. Quando você faz isso, quando a gente faz isso, a gente está errado. Sabe o que fez Jeozapá? Quando soube, quando ele teve conhecimento que uma grande multidão, um grande exército vinha contra ele, contra Judá, contra Jerusalém, o que ele fez? Ele convocou todo o povo. Ele convocou todo o povo, inclusive os fracos, valentes, até crianças. Até as crianças foram convocadas. Todo mundo, velhos, crianças, todos, 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 todos foram convocados. E eles foram convocados para quê? Eles foram convocados para buscar o Senhor. É bacana isso, não é? Eles foram convocados para se unirem, unirem a fé. Lembra que Jesus falou que se duas ou mais pessoas concordarem na terra, seria feito no céu, em nome dele, claro. E aquela concordância tem que ser uma coisa justa. Pois bem, Jeozapá reuniu todo o povo. E lá em Joel, nós temos esse texto. Porque Joel vem muito tempo depois de Jeozapá, muitos e muitos, centenas de anos depois de Jeozapá. E Joel, o profeta Joel, Deus usando a mente e a boca de Joel, ele disse o seguinte. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Minha amiga, meu amigo, diante das circunstâncias contrárias à nossa fé, diante das circunstâncias contrárias à nossa vida, qualquer que seja o problema, daqui a pouquinho nós vamos ver testemunhos de pessoas que deram a virada na vida delas. Por que forjaram espadas das suas enxadas? A enxada só tinha um objetivo, cavucar ou capinar. Pois bem, essas pessoas forjaram, forjaram espadas, quer dizer, forjaram uma ferramenta, algo que pudesse se defender, uma arma, isso, arma que pudesse se defender das suas atrocidades, dos seus males, das suas dúvidas, dos seus medos. O que eles fizeram? O que é esse? Por exemplo, o testemunho que nós vamos ver. Esse pessoal que tem testemunho, o que fez? Ele foi na Igreja Universal e ouviu uma palavra, uma palavra. Você vai notar nesses testemunhos isso, que essas pessoas mudaram as suas vidas, não porque alguém deu dinheiro, não porque alguém ajudou, não porque ela recebeu um bem de um familiar, não. Então, elas buscaram em Deus, elas foram na Igreja Universal do Reino de Deus, em busca de uma resposta. E o que aconteceu? Uma palavra, uma palavra, entrou na cabeça delas. Eu sou nordestino, eu vim do Nordeste. A minha infância todinha, o meu passado todinho foi um passado fraco. Meu nome é Daísio, tenho 41 anos, sou empresário na área da embalagem. Eu sempre fui orientado pelo meu pai, pela minha mãe, que eu nunca ia ter nada, que eu nunca ia ser ninguém. Por quê? Porque eu nunca tive a oportunidade de estudo. Até que eu fui 14 anos, eu perdi meu pai. E aí eu falei para minha mãe. Mãe, eu vou-me embora para a cidade grande. Mas a minha mãe, ela já alimentava na minha mente aquele pensamento fraco. Ela falava, meu filho, você vai sofrer muito na cidade grande, porque você não tem estudo. Eu era um rapaz complexado. Eu tinha dificuldade de me expressar diante das pessoas. Eu andava de cabeça baixa, eu andava triste. Uma vez, um amigo meu falou, Daísio, tem uma metalúrgica pegando pessoas para trabalhar. Eu falei, eu vou lá, porque eu quero trabalhar. E o rapaz olhou para mim e falou, rapaz, você é de onde? Eu falei, eu sou nordestino. Ele falou, você não sabe ler nem escrever? Eu falei, eu tenho dificuldade de ler e de escrever. Ele falou, então aqui não tem lugar para analfabeto. Eu rasgou a ficha na minha frente e jogou aquilo ali no balde de lixo que tinha do lado da mesa dele. Eu lembrei da minha mãe. Ela falou que eu ia sofrer, né? Então, aquele pensamento de uma pessoa fraca, aquilo me alimentava todos os dias. Todos os dias eu tinha isso. Até que eu fui trabalhar de ambulante. Eu fui para a rua, porque eu tinha que sobreviver nessa cidade grande. Eu morava no barraco, na beira da represa. E fiquei ali, naquele barraco, por seis anos. Até que eu cheguei na Igreja Universal. E eu entrei para descansar. Entrei na igreja, a porta estava aberta. Eu entrei, sentei lá atrás. E eu escutei algo que eu nunca tinha escutado na minha vida. Que existia um Deus, que Ele poderia mudar a minha vida. Que Ele poderia mudar meus pensamentos. Como eu nunca tinha escutado isso na minha vida, eu abracei essa palavra. Eu costumo dizer que essa palavra, ela mudou a minha vida. Eu nunca esqueço dessa palavra. Eu levantei a minha cabeça. Eu comecei a andar com passos longos nas ruas. Eu comecei a ter autoridade, a falar com as pessoas olhando no olho. Aquela palavra entrou dentro de mim de uma tal forma que ela ardia. Ela ardia dentro de mim, assim, de uma tal forma que ninguém me parava mais. Aquele rapaz fraco, que tinha o complexo, que não sabia se expressar direito, mudou na hora. Aquela chama acesa estava dentro de mim e ninguém poderia apagar mais. Ninguém, ninguém poderia apagar mais. O altar foi a faculdade que eu não tive. Costumo dizer que eu fui educado no altar. E eu me lembro que eu tive uma ideia. Eu ia na casa de embalagem, eu comprava saco de lixo, eu comprava sacola. Eu contava de 10, fazia o pacotinho. E eu fazia ali 200, 300 embalaginhas com 10. E eu vendia tudo. Aí começou a mudar a minha vida. Mas quando eu entrava dentro do meu barraco, eu falava, isso aqui um dia vai virar um palácio. Isso aqui um dia vai ser uma empresa. Como o dia, a hora, eu não sei. Mas algo dentro de mim está me dando uma certeza, porque eu já era forte. Eu não existia mais fraqueza dentro de mim. Até que eu montei a primeira empresa, chamada Palácio das Sacolas. Porque isso já estava dentro de mim. Esse espírito forte já existia dentro de mim já. Nesse crescimento dessa empresa que eu comprei, eu comprei dois imóveis. E eu liguei para a minha mãe. Mãe, vem embora que eu comprei um imóvel para a senhora e para os meus irmãos. Eu tinha uma moça lá no Nordeste, né? Eu gostava muito dela, que hoje é minha esposa. Eu fui lá buscar ela. Eu fui buscar ela para a gente casar. Trouxe ela, casei e ela virou minha sócia. As pessoas, elas continuam vendo a Daísio por fora, mas por dentro um gigante. Hoje eu tenho três empresas dentro de São Paulo. Eu tenho 35 funcionários. Hoje eu tenho uma casa avaliada em 950 mil. Uma casa com piscina. Hoje eu tenho a sede da empresa, onde ficam as máquinas. Ela está avaliada em 850 mil. Hoje eu tenho uma vida que lá atrás eu nunca pensei que eu ia chegar. Porque eu vim para uma cidade grande para sobreviver. Eu não vim para ser um empresário. E hoje eu sou um empresário bem-sucedido. Hoje não me falta nada. Mas eu costumo dizer que o meu bem maior é o que está dentro de mim. Eu não sabia explicar o que era na época. Hoje eu sei. Hoje eu sei explicar porque foi o Espírito de Deus que entrou dentro de mim. Outra hora eu era fraco e hoje eu sou forte. Eu não saí do altar. Eu dependo hoje do altar. O altar ele me deu uma esposa. O altar ele me deu empresas. O altar me deu condições de trazer minha mãe do Nordeste, meus irmãos. Então tudo foi um milagre na minha vida. Porque eu não consegui nada com a minha inteligência para dizer, mas você é formado nisso, você é formado naquilo. Não. Tudo saiu do altar. O altar não deve nada para ninguém. Olha, ele está falando aí que morou num barraco e veio lá do Nordeste e tal, que não tinha estudo, que não tem estudo e coisa tal. Eu estava me lembrando de um cidadão lá na África, na África do Sul. Esse cidadão era do jeito desse homem aí, sem cultura, sem estudo e morava num barraco, mas barraco daqueles de zinco, que não tinha nem banheiro. E ele, ele se chama Lixo no português, se chama Lixo. Você sabia disso? O nome dele era Lixo, porque ele vivia no lixo. Ele era chamado de Lixo. E aí, o que ele fez? Um dia ele foi na Igreja Universal do Reino de Deus. Ele ouviu a mesma palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ah, meu pai do céu, se eu pudesse explicar para vocês quão poderosa essa palavra é. Se eu pudesse, sabe, materializar essa palavra para vocês. Porque a palavra, eu já falei inicialmente, a palavra do diabo joga a gente para baixo. É a palavra de dúvida. A palavra de Deus, a palavra de Deus que contraria a do diabo, aliás, o diabo que criou a palavra de dúvida. A palavra de Deus é a palavra de fé, a palavra de certeza, a palavra eu sou contigo. Dica ao fraco, eu sou forte. Não aceita essa fraqueza, não. E esse homem chamado Lixo começou a fazer a campanha de Israel nessa fé. Acreditando, crendo na palavra de Deus. Hoje ele é um mega empresário, muito rico, muito rico mesmo. Ele tem até um time de futebol lá na África do Sul, que está na primeira divisão. Mas o fato é que o que mudou na vida desses dois homens? Sem educação, sem cultura, mas inteligentes. Aí é que está a diferença. Eles não tinham cultura, não sabiam ler e escrever, ou mal sabem ler e escrever. Mas são inteligentes. Porque pensam. Inteligente é aquele que pensa, é que raciocina. É aquele que usa a fé aliada, associada com a inteligência. Porque se eu creio em Deus, eu creio na palavra dEle. Se eu não creio na palavra dEle, eu não creio nele. Essa é a realidade. Se eu creio na palavra de Deus, eu creio em Deus. Se eu não creio na palavra de Deus, eu não creio em Deus. Se eu creio em Deus e não creio na palavra dEle, não existe, não é possível. Não é possível. Quando a gente crê, quando a gente tem essa convicção pessoal, nada pode nos parar. Porque nós não vamos ficar dependendo de amigos, de parentes. Nós não vamos ficar dependendo de favores de ninguém. Porque a gente crê no Todo-Poderoso. A gente crê na palavra do Todo-Poderoso. E Deus, como Todo-Poderoso, imagine, ele vai querer falhar nas suas promessas, na sua palavra? Claro que não. Então, minha amiga e meu amigo, deixa essa fraqueza que está aí dentro de vocês, esse pensamento nocivo, esse pensamento diabólico, esse pensamento, ah, não tem jeito para mim, eu vou me matar. É isso que essas pessoas fazem. Elas querem se matar porque elas não querem enfrentar a vida, elas não querem enfrentar o mundo. Mas elas são inteligentes para que coloquem a fé na palavra de Deus, hajam essa fé, tomem atitude nessa fé e venham tomar posse daquilo que está escrito, que está prometido. Deus chamou o seu povo e está chamando o seu povo para o vale da decisão. O vale que só tem gente forte, até os fracos são fortes quando chegam no vale da decisão. E o vale da decisão é o altar. Aí o seu lixo, lá da África do Sul, ele falou para o bispo lá da África, olha, eu queria reclamar com o bispo Macedo. Aí, mas o que houve, senhor? O senhor não está indo bem, os seus negócios não estão indo bem. Ele falou, é, estão indo bem. Mas esse negócio de fogueira santa duas vezes no ano, isso não funciona, o bispo. Não pode funcionar para mim, porque às vezes eu tenho um problema grave. Quando eu tenho um problema grave, eu não fico esperando fogueira santa, não. Eu vou para cima do altar, porque eu sei que lá no altar eu resolvo qualquer coisa. Porque o altar representa a Deus e o meu pedido é de acordo com ele. Então, essa fé faz a pessoa desbravar, faz a pessoa avançar, faz a pessoa acreditar em si mesmo. Porque quando você crê em Deus, você crê em si próprio. Essa é a realidade. Se você não crê em si, você não pode crer em Deus. Ou pode? Não, não pode. De maneira nenhuma. Deus nos tem dado fé justamente para isso. Para que nós venhamos executar a sua vontade. Para que nós venhamos praticar a sua palavra. Afim de que venhamos tomar posse de tudo aquilo que ele prometeu. A vida com abundância, conforme disse Jesus. Vamos assistir mais um testemunho e presta atenção. Não, presta atenção nesse testemunho, porque ela fala duas coisas que eu queria depois desenvolver com você. Daqui a pouquinho, vamos ouvir esse testemunho. O meu nome é Mércia. Tenho 54 anos. Trabalhei por 27 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E como sargento. Hoje, como aposentada como sargento. E atualmente, eu trabalho como corretora de imóveis. Eu odiava, na realidade, eu odiava evangélicos em geral. E tinha um certo preconceito com a Igreja Universal. O pouco conhecimento que eu tinha, e o único conhecimento que eu tinha, era o que a mídia mostrava para a gente. E o que ela mostrava para mim, ao meu entendimento, que eu entendia, é que na Igreja Evangélica só tinha ladrão, principalmente da Igreja Universal. O que a irmã sempre foi acertada por todos os testemunhos. Na realidade, eu me encontrava no fundo do poço, em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. Mas, trabalhando num plantão de vendas, uma corretora amiga minha, e ela vendo as minhas reclamações com a família, da família, de financeiro, de saúde, do meu marido. Então, eu reclamava muito. Eu passava algumas reclamações para ela, ela me via uma pessoa triste. E eu focava muito no trabalho. E o que eu fazia? Eu saia de casa às 7 da manhã, voltava às 11 da noite. Então, eu não tinha prazer nem de ir para casa. Então, eu fiquei focada muito no trabalho e ela via que eu era daquele jeito. Aí, ela começou a falar comigo e ela sabia do meu preconceito. E ela falava de Iurde, a Igreja Universal, Iurde. Ela falou, vamos na Iurde. Eu falei, mas que Iurde é essa? Aí, ela falou, vamos lá no Templo de Salomão, é lá no Brás. A gente faz uma divulgação do empreendimento lá por perto. E depois, a gente vai lá dentro. E eu não queria entrar dentro do templo. Aí, eu falei, tá bom, então vamos lá, né? Aí, a gente entrou. Aí, tem aquela música bem branda, né? No começo das reuniões. Nossa, eu sentei naquela cadeira tão confortável, né? Porque depois de um dia estressante, debaixo do sol, ali, divulgando o empreendimento, né? Aí, já no primeiro dia, no primeiro instante, eu me senti bem ali dentro. Eu senti uma paz muito grande, uma tranquilidade, sabe? Assim, aí, eu já gostei de ficar lá. A princípio, eu já gostei. Aí, teve um instante que eu senti necessidade de vir sozinha. Eu nem esperei ela chamar e nem falei pra ela que eu vinha. Aí, eu vim pra cá. Foi tão incrível que foi no dia que o Bispo Macedo tava na reunião e ainda eu tinha o preconceito. Aí, quando ele apareceu, eu sentei na cadeira. Eu sentei e cruzei os braços. Aí, eu falei, ai, não acredito, né? Fiz assim. Aí, ele começou a falar, 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 né? Aí, ele falou assim, você que tá com a tua vida destruída, que tá assim, assim, falou, né? Aí, eu falei, é eu, né? Aí, eu falei, ele vem até aqui na frente, né? Aí, eu falei, aí, aquele negócio, vou, não vou, vou, não vou. Aí, eu fui até lá na frente. Olhei ele de pertinho, de pertinho ali. Olhei no olho dele e ele olhou no meu olho. Ele falou duas palavras que eu vou guardar pro resto da minha vida. que eu tenho nessas duas palavras foi o que me ajudou e me ajuda e eu acho que vai me ajudar pro resto da minha vida. Ele falou de humildade, de sacrifício. É só isso que a gente precisa. E ele mostrou humildade lá. Ele mostrou quando ele ajoelhou, com a boca quase no chão ali, ó. Pediu pra abençoar todo mundo ali. Tinha mais, tinha 10 mil pessoas ali. São 10 mil cadeiras. E eu olhei e falei, meu Deus, será que tá todo mundo errado aqui? Só eu tô certa? Aí, eu vi que realmente ele era uma pessoa admirável. Eu admirei ele naquele momento, pastor. E eu falei, não é que é verdade mesmo? Uma pessoa humilde, ele tá pedindo pra abençoar todo mundo aqui. Tá pedindo pra me abençoar. Eu que recriminava ele. Eu que recriminava a igreja. Eu que, né, quem sou eu aqui? Eu pensei, olhei pra todo mundo ali, sabe? Muita gente. Eu me encontrei, né, depois de 3 anos que eu tô aqui, tô engatinhando ainda. E eu sou muito grata, sou muito grata. Eu tenho uma gratidão muito grande, porque hoje eu sou abençoada. Eu era doente, pastor, eu era doente. Eu tinha dores de cabeça, eu tinha insônia, sabe? A gente pagava aluguel. Eu aposentada, eu tendo trabalhado 30 anos, né, e me aposentei, eu pagava aluguel, sabe? A gente não tinha nada, a gente tava com o salário todo tomado em empréstimos, em dívidas, sabe? Então, eu era doente, meu casamento era fracassado, né, financeiro. A minha casa era o inferno, tanto que eu não ficava em casa. Eu saía de manhã, chegava à noite. Então, hoje, a minha casa é um pedaço do céu. Hoje eu tenho filhos abençoados. Hoje meu marido, nós vamos se casar agora, no casamento coletivo. Com certeza, com certeza, eu desafio, eu desafio. Se a pessoa estiver nesse estado, se você que, por exemplo, a pessoa que estiver no fundo do poço, faz esse desafio, faz, vem aqui. Por 27 anos trabalhei na polícia militar e nunca eu tenha, que eu tivesse atendido uma ocorrência ou uma reclamação de alguém que tivesse sido roubada, que tivesse sido extorquida, né, pela Igreja Universal. Então, foram tantos anos trabalhando, inclusive, em atendimento de ocorrência, em atendimento ao público, e nunca veio até a mim uma reclamação de alguém que tivesse sido, tivesse algum problema, né, nesse sentido, com a Igreja Universal. Eu vejo o tempo que eu perdi, porque levou 50 anos, né, pra mim estar na, conhecer, né, o Deus vivo, né, porque através da Igreja. Então, hoje eu quero aproveitar todo minuto. Não é bacana? O que aconteceu com ela? Ela ouviu duas palavras. E essas duas palavrinhas foi como uma bomba dentro da sua cabeça, mudou o seu pensamento, mudou o seu pensamento, mudou a sua vida. É assim, as duas palavras, humildade e sacrifício. Eu queria que você soubesse o seguinte, Deus tem permitido que nós, humanos, venhamos descer até o fundo do poço, para que nós aproveitemos naquele momento no fundo do poço e, finalmente, venhamos olhar para o alto e gritar para o socorro, manifestar a humildade. No fundo do poço, minha amiga, meu amigo, não tem ninguém, cada um tem o seu próprio poço. Então, quando você cai no fundo do seu poço, você não tem ninguém para te socorrer, não tem papai, não tem mamãe, não tem filho, não tem mãe, não tem governo, não tem patrão, não tem empregado, não tem ninguém. Você está perdido, você está sozinho. Mas, naquele momento, no fundo do poço, só tem um jeito. Você ter a humildade de erguer a cabeça e dizer, ó, meu Deus, tem compaixão de mim. Quando você manifesta essa humildade, na realidade, você está manifestando a fé, a dependência de Deus. E quando você manifesta essa fé ou dependência de Deus, o Espírito Santo te dá a dica, te inspira, te orienta. Ele dá aquela palavra que faz você, ó, eu, puxa vida, eu já podia ter feito isso há muito tempo. Pois bem, o Espírito Santo guia você. E aí, você entra com o sacrifício. Quer dizer, a humildade remete à fé, à pura fé, dependência de Deus. Com isso, a resposta de Deus vem numa inspiração. Você passa a ter uma intuição, uma indireção. Mas aí, com a fé que você tem, você tem coragem para sacrificar o que tem que fazer. Então, isso é resolvido justamente no altar. Quando a pessoa sobe no altar, ela se entrega e não tem choro nem vela. Tenha o seguinte, é fé pura. É fé pura. Humildade. Sacrifício. É tudo ou nada. Ou Deus é, ou Deus não é. Ou eu creio, ou eu não creio. Se eu creio, eu não vou ficar esperando por ninguém. Eu vou fundo na minha crença. Você que assistiu o filme Nada a Perder, viu parte da nossa vida, quando tudo, 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 todas as portas estavam fechadas para nós. Ninguém acreditava, ninguém acreditava em nós. Foi quando nós partimos para o altar. Foi quando nós dependemos do altar. Foi quando nós começamos o trabalho do zero, do nada. E pregamos, ensinamos e falamos aquilo que estava dentro de nós. E aí aconteceu a Igreja Universal do Rei de Deus. É, a fé não chora. É a música que nós vamos ouvir agora. Graças a Deus. Olha, a fé não chora não tem sombra de emoção. É isso aí. Você vai ver isso agora. Você vai ver agora um testemunho magnífico. Uma atitude de fé que o homem teve na reunião lá do Bispo Formigone, lá na João Dias. Preste atenção. Por favor, preste atenção, porque foi uma coisa assim, imediata, na hora. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque esse testemunho é forte. Tão forte quanto os outros. Porém, esse testemunho aconteceu assim na hora. Eu quero que você veja como Deus faz as coisas. Vamos lá. Vamos ouvir. Se eu falar para o senhor pegar 5 mil reais, colocar ali no altar. que ali no altar, junto com a sua vida, esse sacrifício de 5 mil, junto com a sua vida, vai matar o velho homem, vai acabar com esse vício, vai acabar com esse tormento. E o senhor desce dali transformado. O que é melhor? O senhor continuar gastando 5 mil para o vício, para o diabo, ou fazer uma prova? Deixa eu ver se é verdade o que esse bispo está falando. Eu vou botar lá no altar, porque se eu perder, eu também não perdi muita coisa, porque eu já ia perder para o vício mesmo. O que o senhor acha? Concordo. Concordo. Vamos fazer um teste? A última hora que o senhor bebeu foi que horas? Sete da noite. Sete da noite. Bebeu o quê? Velho barreiro com contínio. Quero que um obreiro vá no boteco, avisa que não é para você beber, não. Meio velho barreiro e meio contínio. Traz num copo americano aqui. Sente primeiro o cheiro. Me diz o que que é. Contínio. Hã? Contínio. E esse aqui? Velho barreiro. Mistura os dois. Bota tudo. Vou quebrar o galho. Bebe só um pouquinho. Vou quebrar o galho. Dá vontade de beber mais, eu sei disso. Por conta disso, sofrendo em que área mais? Financeira, tudo. O senhor trabalha com o quê? Sou cabeleireiro. E aí não consegue trabalhar? Não consigo. Hoje foi cinco crentes embora porque eu estava bêbado. Está disposto a mudar de vida? Estou. A fazer um voto com Deus que está aqui? Como você vai conseguir cinco mil reais? Eu me viro. Para botar no altar? Eu me viro. Eu me viro. Eu vendo até o meu salão, mas eu coloco no altar. Pode subir você primeiro? Me espera aqui na frente do público aqui. Pode vir. O senhor sabe mais ou menos quantos passos o senhor deu aqui? Sei. Quantos? Uns 20 passos. O senhor quer ver uma coisa? Sente o cheiro. Respira fundo e me diz o que acontece. O quê? Bebe um pouquinho e vê se desce. Vamos fazer um teste. Vamos ver se desce. Só o cheiro já está matado. Agora o senhor tem que ser fiel a Deus. Sim. Porque ele não só curou o senhor hoje. Amém. Transformou a sua vida. De sexta-feira para cá. Já dormiu? Teve paz? Já dormi. Teve paz. O que mais? Sábado, a tarde, parece que fiz quase o voto inteiro. Já quase conseguiu o voto? Quase. Só na tarde de sábado? Só na tarde de sábado. E na hora que ele entregar o sacrifício, Deus vai transformá-lo por completo. É forte. Você vê que a fé é loucura, né? Para os que não creem em Deus, para as pessoas desse mundo. Mas para os que creem, é o poder de Deus. A fé. Você vê que ele passou no altar. Só passou. Nem recebeu oração. O formigone nem orou por ele. Só mandou ele passar em cima do altar. Olha só o que... Imagine quando você coloca a vida no altar. Ele passou pelo altar. Só passou pelo altar. Foi liberto na hora. Imagine quando você coloca no altar toda a sua vida. Toda a sua força. Toda a sua fé. Tudo que você é. Tudo que você pensa. Tudo que você pretende ser. Tudo que você tem. Tudo que você crê. Coloque lá no altar. Você vai ver que Deus vai fazer uma coisa gloriosa, magnífica na sua vida. Vamos ouvir mais testemunhas. Vamos ver mais o poder de Deus na vida das pessoas que têm crido. Vamos lá, por favor. Meu nome é Nilson. Tenho 50 anos. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu tive muitos problemas na minha vida conjugal. Nós passávamos, às vezes, uma semana sem conversar, vários dias. Conversava só o necessário. E ninguém sabia, na realidade, a razão daquilo. Eu tinha muitas frustrações na minha vida profissional. Que eu, onde eu trabalhava, todo mundo gostava de mim. Eu virava encarregado. Eu virava chefe. Mas quando eu ia desenvolver alguma coisa pra mim, própria, não dava certo. Não ia. Eu vivia essa situação e me afogava na bebida. Era desse jeito. E eu tentei uma vez o suicídio. Joguei o carro em cima do poste, com todo mundo dentro. A minha esposa pulou no volante, tirou o carro de cima do poste. Entendeu? Eu queria acabar com tudo. E eu, na força do braço, eu não conseguia sair dessa situação. Eu não conseguia sair disso. Eu ficava me perturbando. Me perturbava. Perturbava meu sono. Me perturbava. Então, eu ficava no bar. De vez em que eu ia pra casa, eu ia pro bar. Aí eu chegava em casa. Ela já tinha que dormir. O meu prato estava lá no fogão. Também não comia. Dormia do jeito que estava. Não tomava banho. Nós dois tínhamos visto o cigarro. Fumava muito. E numa madrugada, nós assistindo a televisão, nós despertou em nós algo que um homem estava falando na televisão. Que existe algo que pode mudar a sua vida, isso e tal. E eu me vi naquela situação. Foi onde nós pegamos, sem se falar, já há dias. Vamos nesse lugar? Vamos. Aí procurando saber onde era o endereço. Na primeira noite que nós chegamos, nós já conseguimos dormir, porque a gente já não dormia. Nós sentamos um de frente pro outro e conversamos igual gente civilizada, porque a gente só sabia gritar e falar palavrão um com o outro. Conversamos. Vamos seguir essa direção? Vamos. Não foi da noite pro dia. Mas eu já consegui enxergar um horizonte na minha vida. não tinha saída, já consegui enxergar. E corrente de libertação e luta. E chegou um momento, as coisas foram mudando, foram acontecendo. Dentro de cada um de nós, dentro de mim foi acontecendo. E chegou um momento que eu queria ficar morado dentro da igreja, de tão bem que eu me sentia na igreja. E foi onde o homem de fé falou, sabe por que se sente bem aqui? Porque aqui tem a presença de Deus. Mas essa presença de Deus tem que estar dentro de você. Pra você não se sentir bem só dentro da igreja. Aonde você estiver. No lugar que você estiver. E começou a explicar pra mim. Na importância do Espírito Santo. Aí foi explicando, eu fui entendendo. Tendo aquela curiosidade, querendo saber. E fui lendo, e fui orando, e fui jejuando, e fui buscando. Até que eu tive essa experiência com Deus. Eu andava tão em sintonia com as coisas de Deus, que eu tive essa experiência com Deus dirigindo o meu carro. A gente passa luta, muitas lutas, mas eu venço todas as lutas. Todas. O Espírito Santo é o oxigênio da minha vida. Isso se estendeu dentro da minha casa. Eu tenho três filhos dentro da minha casa. Os três são batizados com o Espírito Santo. Os três têm essa vontade, esse desejo, esse querer, esse compromisso com o Espírito Santo. Então, a minha vida é completa em todos os sentidos. Que depois se estendeu. Era no meu casamento. A gente estava separado. Eu tinha uns nove anos de casado. Hoje eu vou para 30 anos de casado com a mesma mulher. Então, Deus me mudou, mudou ela, mudou a nossa família, mudou tudo. Fantástico. O Espírito Santo, para mim, eu resumo nisso. É o oxigênio da minha vida. Senhor Jesus, meu Pai, bendito seja o Teu nome, meu Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço. Porque aqui embaixo, a coisa está feia, está horrível, está um caos. Mas, se está um caos, por um lado, por outro lado, aqueles que ouvem a Tua Palavra, aqueles que absorvem os Teus pensamentos, para estes, ó Deus, a vigor, a força, a poder. Porque a Tua Palavra carrega o Teu Espírito. A Tua Palavra faz encarnar na gente e fazer da gente gente que tem condições de vencer todo este mundo, de vencer tudo o que existe de ruim nesta terra. Portanto, aqueles que absorvem a Tua Palavra, prevalecem sobre o inferno, sobre o mal, sobre as dúvidas, sobre os medos, sobre as depressões. Prevalece, prevalece. Enfrentamos lutas, sim, Senhor. Enfrentamos lutas, mas prevalecemos. O Senhor também enfrentou lutas aqui embaixo, mas prevaleceu, porque o Senhor tinha, tinha o Teu Espírito. O Teu Espírito possuía a Tua mente e o Teu Espírito guiava o Senhor. Ó meu Pai, amado e querido, Neste instante, quando nós falamos contigo, há pessoas aflitíssimas, pessoas desesperadas, pessoas que não tiveram essa luz, esse entendimento, pessoas que ficam pensando que só o dinheiro, ah, se eu tiver dinheiro, eu vou resolver todos os meus problemas. Só que muitas pessoas que têm dinheiro estão se matando, estão se matando. Por quê? Porque o dinheiro não resolve tudo o que a pessoa precisa. Mas a fé, a fé na Tua Palavra, essa convicção, essa força, esse vigor que desce pelo nosso interior, que passa pelo nosso sangue, nos nossos nervos e faz a gente ter uma atitude de vigor, de força, de coragem para assumir a nossa aliança contigo, Então, a resposta, meu Pai. Ó, eu te peço pelos que estão debilitados fisicamente, com doenças, enfermidades, molestias, problemas no casamento, problemas com os filhos, com os pais, problemas sentimentais, problemas de desemprego, problemas de fome, miséria, problemas de injustiças, corrupção, enfim. Ó, poderoso de Israel, venha sobre essas pessoas agora, de acordo com a nossa fé. Nós unimos a nossa fé para que haja resposta agora. Pelo menos que as pessoas tenham um sentimento de que o Senhor existe agora e faça acontecer na vida delas algo notável, para que elas saibam que só o Senhor é Deus. Eu te peço por este povo, meu Pai, que nos... que chegue até nós através da internet, do Facebook, do meu blog, aquelas criaturas que pedem ajuda em oração no YouTube, aquelas pessoas que nos ouvem em casa, no rádio, através do rádio, da televisão. Ó Espírito Santo, eu te peço por todo este povo que me ouve, onde quer que esteja, eu peço por todos os que me ouvem, até mesmo aqueles que me odeiam. Eu te peço que sejam livres, libertos de todo o mal e que venham experimentar o teu poder, meu Pai, para que venham começar uma vida nova. A partir de agora, em nome do Senhor Jesus e quem crê, diga amém e graças a Deus. Bem, barra. É, minha amiga, meu amigo, deixa Deus te usar. Como Ele tem me usado, Ele quer usar você. Mas você tem que deixar, você tem que permitir isso. Amanhã nós vamos estar de volta aqui, neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.